Olá, meu nome é Jennifer Grábias, sou bióloga e trabalho aqui na Sociedade Tchauá como responsável técnica pelo laboratório de sementes e pelo viveiro de espécies nativas e antes disso também trabalhei como voluntário. O principal objetivo do projeto é o resgate das espécies ameaçadas da floresta com araucária por meio da marcação de árvores porta-sementes, coleta das sementes, experimentos de germinação e também reintrodução dessas espécies em campo. Então, se você tiver interesse no nosso trabalho, conhecer o projeto, até mesmo fazer trabalhos voluntários aqui conosco, por favor, entre em contato.